Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal Hora de Caos. Hoje estamos aqui para mais um videozinho aqui no meu canal e dessa vez, se vocês já estão olhando para a tela, já viram o título e já sabem o que vai acontecer de incrível, especial e não sei quais outros adjetivos eu posso usar. Mas como vocês estão vindo aqui em frente, temos aqui um diecast que não é uma coisa muito comum, é o diecast eu digo, que é a Bessie. Sim galera, eu estou com a Bessie em mãos, a Bessie nas minhas mãos cara. A Bessie é simplesmente um dos diecasts mais raros de carros, porque tipo, ela não chegou a ser lançada no Brasil, como vocês podem ver, a embalagem está em inglês, ó. Eu não sei se ela já lançou no Brasil, mas eu nunca vi ela. Algumas pessoas falam que sei lá, o Frank é mais raro, mas ele já lançou no Brasil, eu já vi o Frank algumas vezes, mas não cheguei a comprar. Eu preferi a Bessie, porque eu comprei ela pelo Mercado Livre, já avisando aí para quem tiver dúvida, e eu achei ela num preço super acessível. E tipo, se você olhar as Bessies no Mercado Livre, cara, a mais cara é uns 280 e a mais barata é uns 180. E essa aqui, eu não lembro quanto foi o preço, mas foi muito mais barato com as outras. Bom, começando a analisar a embalagem, temos aqui a Bessie, ela está deitada aqui, ó, aqui dos lados, ó. Eu mostro detalhadamente quando ela estiver para fora da caixa. Aqui temos uma imagem da Bessie, Disney Pixar Cars, ali temos a coleção que a Bessie foi lançada, que é Sheriffs in Pound Loud. Nessa coleção são seis carrinhos no total, a Bessie é o número seis, provavelmente os outros são o Ingo, o Boost, o DJ, os tunados em geral, só que com a trava de roda, e o xerife, dando seis no total. Aqui atrás temos uma descrição sobre a Bessie, que... Aqui está dizendo... Não, a descrição sobre a coleção, para falar a verdade. Aqui fala, quando os tunados são pegos, correndo em Radiator Springs, xerife os prendes e os condenas a rebocar a Bessie. E aqui tem a imagem dos tunados rebocando a Bessie. E aqui algumas informações sobre o aplicativo... Darede... Dare... Eu não sei falar o nome desse aplicativo, aqui, ó. Mas eu acho que é Daredevil Guard, que é um aplicativo de carros que é para iPhone, infelizmente. É nas suas horas que eu queria comprar o iPhone só para jogar esse jogo, né, porque eu tenho um Samsung. Bom, mas chega de enrolação, bora abrir essa belezura da Bessie. Eu estou com medo de estragar a caixa, para ser sincero. Eu estou com medo de abrir, eu queria deixar ela lacrada, porque isso aqui é uma coisa muito preciosa para mim, para vocês terem noção. Aqui, é outra imagem do aplicativo... Acho que é Daredevil Garage, sei lá, alguma coisa assim. Vamos abrir por baixo, porque eu acho que tem menos chance de estragar a embalagem. Eu vou abrir por aqui. Peraí. Eu não quero... Nossa, cara, cadê a embalagem? Não estou achando aqui. Até que foi de boa, só ficou um pouco estragado aqui para o lado que eu abri, mas, ó, ficou bastante vermelho aqui. Está bem conservado aqui, ó, na lateral. Aqui atrás. Eu vou guardar isso aqui junto com os outros, ó. Aqui para vocês verem. Ó, comparando a embalagem da Bessie, cara, ela é muito maior, como vocês podem ver aqui atrás, ó. Essa aqui é a do Carros 3, o pacote do carro sozinho. Aqui no fundo são as de Double Packets e ali é a Bessie, que é a Deluxe. Meu Deus, cara, dá uma bagunça aqui. Bom, é... Temos aqui a Bessie. Eu vou guardar esse nomezinho dela aqui. Eu nunca guardo, mas eu vou começar a guardar. Oh, olha ela aqui embaixo, não tinha chegado a ver. Caraca, olha, ela é um pouco pesada, vou ser sincera. Agora, aqui o nome dela. Esse treco é bem grande, por sinal. Bom, vamos diminuir um pouco. Bom, aqui está a Bessie. Ela vem assim, na embalagem. Porém, para ela ficar assim, certa, você coloca ela aqui. E bora partir para dar uma olhada nessa Bessie aqui melhor, beleza? Bom, vamos ver se nós foca aqui, para nós dar um 360 nela. Focado. Então, vocês podem já ir observando que há, assim, bastante detalhe de sujeira, de antiga, de velha. Esses detalhes ficaram muito legais, ó, como vocês podem perceber aqui atrás, ó. Tem até uma certa aspericidade aqui. E aqui, está escrito aqui na Bessie. Aqui, falando nisso, está escrito Bessie, que nem no filme lá. Desse lado também. Então, aqui gira, que é onde bota o asfalto. E tem essas rodinhas aqui. Por serem pequenas, elas não giram muito. E aqui, às vezes trava, mas agora está indo bem até. Continuando aqui do lado. Meio que esses baldes ficam aqui em cima da Bessie, esse cano aqui que sai aqui em cima, que também tem um filme bem incrível. Aqui na frente, as saídas de asfalto. As mesmas que colocam a mancha lá no raio de sorte do McQueen. E aqui do lado, de novo. Aqui na frente, ela vem meio que esse negócio aqui pra você grudar num diecast. Só que, na verdade, isso é só enfeite mesmo, não gruda, não. E uma coisa que eu observei vendo alguns vídeos sobre a Bessie, é que, assim, pessoalmente, você vê ela, ela é um amarelo bem forte. Mas quando você vai gravar um vídeo, parece que fica um tom diferente de cor. Ah, também tem esse detalhe aqui em cima que ficou super realista também, cara. Parece que é de verdade, assim, como que é o nome? De cimento. Asfalto, né, no caso, pra fazer a pista lá dos carros. Bom, eu peguei alguns carrinhos aqui pra comparar. O foco pegou. E temos o McQueen. Sim, você deve estar perguntando, nossa, se a Bessie é muito pequena comparada com o McQueen. É, realmente, ela é mesmo. No filme, você pode ver, a Bessie é muito, muito maior que o McQueen. E, tipo, eu acho que a Bessie, ela chega a ser um pouco menor que o Frank. Mas se você pegar o Frank e a Bessie em Diecast, o Frank é muito maior. Eles não fizeram a Bessie proporcionalmente, cara. Mas isso não tem problema. Dá pra usar do mesmo jeito, ó. Se encaixar assim... Ó, tem até um relevozinho aqui pra você encaixar. Mas eu acho que não encaixa, não. Quer dizer, até prende, cara. Isso até é bom, ó. Até prende aqui, ó. Não, na verdade, não prende, não. Mas se você empurrar a Bessie, aí parece que é uma McQueen que tá levando, ó. Aqui os dois comparados. E uma coisa que eu queria fazer aqui... Essa é uma segunda. Então, aqui como vocês podem ver, se vocês observarem o Wingo, o spoiler dele chega a ser um pouco menor que esses baldes da Bessie aí em cima. Não sei se é balde, mas eu vou chamar de balde. Então, eu queria fazer essa comparação em Diecast pra ver se eles usaram um pouco de proporção, né? Eu acho que não. Aqui o Wingo. Ó, tem basicamente a mesma altura. Esse aqui deve ser tipo milímetros maior. Ou menor, não sei. Não dá pra ver. Mesmo assim, tá muito bom. Eu gostei bastante dessa Bessie. Eu também peguei o Mate pra comparar, porque eu tive vontade, cara. Porque também no filme tem uma cena que o Mate tá perto da Bessie. E o Will aqui, ó. Só pra vocês verem mais ou menos a proporção. A Bessie tá muito bem trabalhada. Eu gostei bastante. Nota 10 pra esse Diecast, apesar de não ter a proporção certa. Tá muito igual do filme. E é um item muito legal pra você adquirir nessa coleção de carros. Porque, como eu acho que eu já disse no vídeo, ela não tem... Acho que ela não chegou a ser lançada no Brasil. Sim, é um pouco rara. Pelo menos eu nunca vi, assim, em loja pra vender. Porque eu acabei de falar que eu acho que nunca chegou no Brasil, né? Eu acho. Algumas pessoas me perguntaram... Algumas pessoas não. Então, por exemplo, o CSP, ele perguntou por que eu não escolhi o Frank. Simples, cara. Porque eu tô procurando pegar bastante Diecast de Carl's 1. Porque eu tô com certo interesse em fazer o remake do Carl's 1 aqui no canal. Assim como o Onyx já fez. Falando nisso, vai lá assistir a série dele de Carl's 1. Ficou bem legal. Voltando ao vídeo. E a Bessie é um passo pra eu conseguir fazer o meu remake. O próximo passo é ter o Mac. Eu ainda não tenho o Mac. Preciso dele. E o Frank também. Mas o Frank é mais pra frente porque ele aparece mais pro final do filme. Então, dá pra dar uma enrolada pra ter ele. Bom, galera. Esse foi o vídeo aqui de unboxing e review da Bessie. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.